A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, eu falei pra ele se dava pra entregar na segunda Ele não falou nada Ele não falou nada Eu falei Dá pra você entregar na segunda Eu não insisti Vem ver Vem ver Vem ver Vem Olha lá Olha O que que foi? Você assustou? Eita Vem aqui Vem pra cá Vem pra cá O papai tá assustando Vem pra cá 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 Obrigado.